Ana Paula Justus, compartilha com a gente o aniversário do neto do Roberto Justus. Então, acompanhe tudo aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Acabei de chegar hoje. Quem tá fazendo um ano, gente? O Luíde. Nem parece, né? Parece que foi ontem. Ele tá tão lindo. Ele é um dos bebês mais lindos, mais fofos que eu já conheci na vida. E é muito bom a gente poder comemorar a vida dele. A Fábio, ela fez sol pra família, bem íntimo. Mas, assim, é uma alegria, né? Depois de tudo, então... Ai, não vejo a hora de ver. Tô entrando. Oi, tudo bem? Não, eu tô com medo. Que linda que você tá! Gente, como essa menina é fofa, né, filha? Tudo ela tira pra te dar, né? Você já viu coisa mais linda. Sabe o que eu comprei? Na internet, vários colares. Vou dar pra você escolher qual cor que você quiser. É! Ótimo! Ótimo! Chegou! Você chegou! Super tarde! A orelha dela! Vem, vem! Gente, o tamanho desse bolo! Lindo! Eu amei o que a Fábio fez Mickey e Minnie nos tons que ela mais gosta. Todo paleta camel, terrosos... Tá chique! Olha que linda de ponte! Que lindo! Tá chique! Tá chique! Tá chique! Tá chique! Gente, eu quero contar uma história pra vocês da Paula Olha isso Eu mandei no grupo da família o convite da festa Aí ela mandou Já escolhi meu look Olha o look básico dela Tá maravilhosa, por sinal Mas eu vou Vamos, vamos Vamos, vamos O que que esse brigadeiro é? Salgável O que que tem aí dentro que é saudável? O que que tem aí dentro que é saudável? Vamos fazer com a Paula O que que tem aí dentro que é saudável? E o seu tem o que, tutuzão? Chocolate, biscoito Segura na Paula, segura 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 Não basta ser mãe Não basta ser mãe, tem que participar Roberto? Roberto! Roberto! Obrigado.